Santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Siríaco, o santo do dia 4 de maio. Vamos conhecer a história e a oração? Segundo o antigo texto da tradição cristã do século IV, um hebreu de nome Judas teria ajudado nos trabalhos para encontrar a cruz de Cristo na cidade de Jerusalém, promovidos pelo bispo e pela rainha Helena, que era cristã e mãe do então imperador Constantino. Esse hebreu se converteu e se tornou um sacerdote, tomando o nome de Siríaco, que em grego significa Patrício, nome comum entre os romanos. Mais tarde, após ter percorrido as estradas da Palestina, ele foi eleito bispo de Jerusalém, e aí teria sido martirizado junto com sua mãe, chamada Ana, durante a perseguição de Juliano, o apóstata. Essa seria a história de São Siríaco, que comemoramos hoje, se não fosse a marca profunda deixada por sua presença na cidade italiana de Ancona, em Nápoles. A explicação para isto encontra-se no martirológio romano, que associou os textos antigos e confirmou sua presença em ambas as cidades. A conclusão de sua trajetória exata é o que veremos a seguir. Logo que se converteu para fugir à hostilidade dos velhos amigos pagãos, Siríaco teria abandonado a Palestina para exilar-se na Itália, fixando-se em Ancona. Nessa cidade, ele foi eleito bispo, trabalhando arduamente para difundir o cristianismo, pois o Edito de Milão dava liberdade para a expansão da religião em todos os domínios do império. Após uma longa vida episcopal, Siríaco, já idoso, fez sua última peregrinação à cidade de Jerusalém, onde fora bispo na juventude, para rever os lugares santos. E foi nesse momento que ele sofreu o martírio e morreu em nome de Cristo, por ordem do último perseguidor romano, Juliano, o apóstata, entre 361 e 363. Os devotos dizem que suas líquias chegaram ao porto de Ancona, trazida pelas ondas do mar. Essa tradição é celebrada no dia 4 de maio, na Catedral de Ancona, onde são distribuídos maços de junco benzidos. Na realidade, as gericas de São Siríaco retornaram à cidade durante o governo do imperador Teodósio, entre 379 e 395, graças à sua filha Gala Plácida, que interveio favoravelmente junto às autoridades, conseguindo o que a população de Ancona tanto desejava. A memória desse culto antiquíssimo a São Siríaco pode ser observada pelos monumentos das mais remotas épocas, que existem em toda a cidade, com a imagem do santo. Aliás, São Siríaco foi escolhido como padroeiro de Ancona e a própria Catedral, no século XIV, foi dedicada a ele, mudando até o nome. Essa majestosa igreja, que domina a cidade do alto das colinas do Glasgow, é vista por todos os que chegam em Ancona, por terra ou por mar, mais um tributo à São Siríaco, por seu exílio e vida episcopal. São Siríaco, rogai por nós. Amém. Oração a São Siríaco. Com muita fé, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Siríaco, servo de Deus, exorcista e intercessor poderoso na luta contra os espíritos rebeldes, livrai de todo o mal e perigo os que se voltam para vós com confiança e permite-nos, pela sua graciosa proteção, servir a Deus mais e mais fielmente todos os dias. Rogai por nós, o glorioso São Siríaco, marte da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Todo poderoso e eterno Deus, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação de todos os homens, glorificastes o marte e diácono São Siríaco, fazei-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos livres de todos os nossos inimigos, que nenhum deles possa nos intimidar, nem agora e nem na hora da morte, mas que possamos ser conduzidos por São Siríacos e vossos anjos até a vossa presença. Isto vos pedimos através dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.